Voltamos com Gente e Negócios, nesse nosso segundo bloco a gente tem um bate-papo tão bacana, gente, vocês não podem imaginar, olha só, a gente convidou uma menina jovem, aguerrida, que ela é simplesmente empreendedora digital e ela tá no canal Mil Poupe, da Natália Arcuri, que todo mundo conhece, que é sucesso absoluto, e tão jovem assim, ela já tá dando muita dica de como ter uma renda extra. A gente vai conversar aqui, para ter esse papo, com a Bruna Andriotto. Bruna, prazer ser pra você aqui pra essa conversa, menina? Prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. Oi, gente! Olha lá, o Gente e Negócios, a gente tem conversado muito com pessoas super jovens, gente que tá inovando, que tá empreendendo, e aí a gente achou bacana te convidar, porque você tá dentro de uma plataforma que é super sucesso no Brasil. A gente tem aí a Natália Arcuri, que ela tem o maior canal, né, na internet, né, no caso, ensinando tanta gente a investir, a entender como é que é o universo financeiro, a Natália é sucesso absoluto, e ela teve a sensibilidade de descobrir que você é alguém que tem muito talento também pra coisas, você tá dentro, criando conteúdo com renda extra. Então, quero te agradecer por ter tirado esse tempo pra bater papo com a gente, tá bom? Eu que agradeço. Então, vamos lá. Quando você começou com a Natália, eu queria que você ia iniciar falando um pouco de ti, pras pessoas te conhecerem melhor. Você começou no bastidor, e depois você foi criar conteúdo no canal, não é isso? Então, na verdade, minha história é assim. Bom, a Me Poupe é o maior canal de finanças mesmo do mundo, e a Natália Arcuri, ela já vem fazendo um trabalho lindo desde 2015, e ela bolou um reality, onde ela tiraria uma pessoa do buraco e transformaria essa pessoa em investidora. No meu caso, eu tinha uma dívida de R$ 70 mil, e eu me inscrevi pra esse reality. E no reality, teve vários desafios, e um deles era fazer R$ 3 mil de renda extra em um mês. E o que pra mim era muito na época, porque, pensa, eu não fazia nem R$ 100 de renda extra, era aquele meu salário e pronto. Então, foi um grande desafio pra eu começar a sair das dívidas, e eu fui a primeira participante desse reality. Aí eu fui tão bem no reality, acabei fazendo R$ 4 mil de renda extra, descobri várias maneiras de ganhar mais dinheiro, e a Natália Arcuri me convidou pra ter o meu quadro no canal Me Poupe, falando sobre renda extra, que é o Te Vira Linda. Olha, linda, deixa eu te falar. Como foi que você conseguiu dever R$ 70 mil? A gente sabe que isso é a realidade de muita gente, né? Porque você é bem jovem. Então, é bom a gente compartilhar essas experiências, fazendo bobagem, né? Sim, totalmente. Assim, não tive educação financeira quando criança, então, eu descobri que existia um limite de cheque especial na minha conta lá no meu primeiro trabalho. E eu falei, ué, eu posso usar esse dinheiro? Não sabia que tinha juros, assim, zero educação financeira. Comecei a usar esse dinheiro, aí eu pagava, até que o que me complicou mesmo foi o uso do cartão de crédito. Sabe aquela coisa de, ah, pequenas parcelinhas, mas juntam várias? Fiz dívida no cartão de crédito, juros super abusivos, daí peguei empréstimo pra cobrir o cartão. Nossa! A mente não tinha mudado, então continuei gastando. Peguei empréstimo pra cobrir empréstimo, foi uma tremenda bola de neve, por isso cheguei nos R$ 70 mil de dívidas. Nossa, que loucura! Mas, olha, o seu exemplo não é raro, a gente sabe, no Brasil, no mundo até, né? Mas o brasileiro, ele pendura mesmo o cartão de crédito, é uma cultura nossa, tem... E você foi uma heroína, né? De conseguir reverter a seu favor toda essa situação, e hoje você é uma empreendedora digital de sucesso, tá num canal, como você falou, que é liderança mundial, tá num canal de credibilidade, quer dizer, você mudou o seu perfil completamente, né? Agora, me fala uma coisa, como é que você, nesse momento, o que você tem pra dizer pra quem quer fazer renda extra, em plena pandemia, crise econômica, salários baixos, às vezes, e você sabe que na maioria das vezes é muito complicado, mas você conseguiu, é um expert em sair de situação difícil pra uma situação bem boa, né? Qual dicas você teria, assim, superficialmente falando? Então, eu acredito que as pessoas, elas complicam muito... Eu sei que a situação tá difícil, tá, gente? E isso não tem como não mencionar, mas eu sinto que... Eu me incluo nisso, porque eu faço isso também. A gente complica muito o nosso começo. Fazer renda extra, se for parar pra pensar, a gente acaba esperando uma... Por exemplo, eu. Eu pensava numa ideia incrível que me traria muito dinheiro. Quando? A gente pode começar com o simples. Eu comecei a sair do buraco, por exemplo, vendendo as coisas que eu tinha na minha casa. Então, eu descobri diversos sites na internet que eu poderia vender as minhas coisas. Então, talvez, trocar um pouco essa perspectiva de que você precisa do negócio perfeito, da renda... Da fonte de renda perfeita, que vai te deixar muito rico, e começar pelo simples. Então, eu comecei vendendo as minhas coisas na internet, as minhas mesmo. Depois, eu comecei a fazer algum doce pra vender. Fui me reinventando nas datas comemorativas, fazendo também ovo de páscoa, pensando em alguma cesta, enfim, de café da manhã, pra poder vender. Até que eu comecei a encontrar formas de monetizar minhas habilidades. Então, pra pessoa que tá nos assistindo agora, lista quais são as suas habilidades, como você pode ganhar dinheiro com isso? Às vezes, a gente se subestima muito. Por exemplo, numa época, eu consegui dar aulas de automaquiagem. Aí, eu comecei a falar sobre renda extra no meu Instagram. Aí, falei, poxa, vou dar um jeito de ajudar mais pessoas, e, ao mesmo tempo, monetizar isso. Criei um planner financeiro. Mas, veja, eu não criei o planner financeiro, o planner da renda extra, logo de cara. Eu comecei vendendo as minhas coisas. Então, apenas comece, nem que seja com um simples mesmo. Aí, olha, tem tanta coisa pra fazer renda extra. Tem uma coisa que chama cliente oculto, que é quando você avalia os estabelecimentos e ganha por isso de forma secreta, oculta. Tem sites de pesquisa de mercado. Nossa, nas datas comemorativas, tem tanta coisa pra fazer renda extra. É uma infinidade de coisas que a gente só precisa abrir a cabeça mesmo, sabe? Compreendo. E aí, você tá querendo dizer no fim o seguinte, não tem fórmula mágica, gente. Tem que começar e controlar as finanças, né? Foi o que você fez, enxugou, 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 vendeu pouco, às vezes deu jeitinho caseiro lá pra ir resolvendo até a coisa acontecer. Aí, você citou o seu planner financeiro. Como é que surgiu esse planner que é sucesso? Como é que alguém pode adquirir pra ter uma organização melhor? A gente tá com um público jovem nos acompanhando. Os mais experientes, ok, mas também pode servir pra muita gente que ainda é um desastre na gestão financeira pessoal, da empresa. Como é que surgiu esse planner? Como é que é ele, esse planner? Eu queria até colocar no vídeo já, já. Então, ele surgiu da necessidade mesmo de organização, porém, eu decidi colocar nele algumas coisas diferentes do que o planejamento financeiro comum. Como tem nos planners, que tem algumas tabelas pras pessoas colocarem gastos, entradas, saídas, tudo mais. Eu coloquei nesse planner algumas coisas que ajudassem as pessoas também a fazerem renda extra. Com algumas questões que eu recebo muito no meu Instagram, como o medo de fazer renda extra, vergonha, sabe? Como alcançar metas. Então, é um material mesmo, é uma ferramenta que tem a parte de planner financeiro. Tem instruções pra pessoa conseguir fazer renda extra. Aí, junto, eu bolei um guia da renda extra com mais de 100 sites e aplicativos pra pessoa conseguir se orientar e usá-lo. E, bom, eu vendo ele no meu Instagram, tem um site também, que se você quiser eu posso passar. Mas ele surgiu dessa necessidade. Eu acredito que todo mundo que decide vender algo, já fica a dica, gente. Você tem que pensar na dor do seu cliente. Que dor você vai suprir? Eu vi uma dor muito grande das pessoas que tinham medo de fazer renda extra, que não tinham coragem, que precisavam se organizar. E, a partir dessa dor, eu criei um produto. Muito bem. Você viu que tinha um vácuo. Você começou a... Você viu que tinha uma oportunidade, né? Que é uma outra questão sua. Que você, com certeza, é uma... Entre aspas, uma boa oportunista. Você tá vendo onde é que se consegue encaixar pra se ter um novo produto, pra se conseguir fazer negócio. E você investiu muito e é uma investidora no meio digital, né? Me fala um pouco como é que tá a tua plataforma no Instagram, como é que as pessoas adquirem esse conhecimento e também o teu trabalho junto com a Natália Arcuri. Pra me encontrar no Instagram, é só ir no Bru Andriotto, com dois T's. Eu sempre crio conteúdos diários sobre renda extra, sobre motivação. Ajudo várias mulheres e homens também. E o canal Me Poupe, né? Tem o meu quadro, que é o Te Vira Linda. Só que lá também você vai aprender a fazer renda extra, vai aprender a investir com a Natália Arcuri, a economizar. Tem um quadro de tecnologia com jobs, sobre investimentos na renda variável com o professor Mira. É um canal completo. Compreendo. Foi difícil pra você empreender no meio digital sozinha? Você tem agência? Como é que é a tua rotina? É tudo você ou tem mais gente por trás já hoje? Então, hoje em dia eu tenho algumas pessoas que me ajudam, mas assim, me ajudam talvez a criar um pouco de conteúdo. Minha mãe também me ajuda um pouco na assessoria, mas não sou agenciada nem nada. E claro, né? Eu tenho todo o suporte da Me Poupe também. É, você já... Sim, continua. É, essa construção de autoridade, gente, pode pensar assim. Bom, a Bruna, ela tá vindo do canal Me Poupe, né? É um canal que já tem autoridade. Mas mesmo assim, a construção de autoridade no meu Instagram, ela tá acontecendo aos poucos. Então, uma pessoa que começa do zero, ela acaba desanimando muito fácil por não ver os números crescerem de forma exponencial, assim, rápido. Mas você precisa ter paciência, porque isso é com o tempo. E isso eu já entendi. É uma construção, né? Sim. Exatamente. Às vezes, até os exemplos mais meteóricos, eles chegam muito rápido e às vezes eles vão embora muito rápido. Sempre que eu sou abordada, às vezes, por profissionais de jornalismo, jovens que estão começando a carreira, eles me fazem essa mesma pergunta. Por isso que também eu remeti o detalhe que envolvia a sua resposta aqui. A gente sabe que quando se constrói alicerces de longo prazo, eles são bem mais sólidos, né? Como é o seu caso. Você é jovem, é um empreendedor digital, e já tem a sensibilidade de ver que, aos poucos, e dizendo para o público, olha, por isso que a gente chamou para compartilhar aqui, soluções e compartilhar a tua experiência. É aos poucos que se constrói autoridade no meio digital, como também fora, enfim. Como hoje, na nossa vida, é tudo a mesma coisa, né? Os universos estão em interseção o tempo todo. Às vezes, tem gente que acha que não está na rede social, mas ela está e nem sabe, às vezes, né? Aquela história toda. Você é alguém que está com um conteúdo muito valioso, né? Para os jovens, por exemplo, para as pessoas maduras que não têm experiência nenhuma em como fazer renda extra. Agora, a gente tem no Brasil adversidades, né? Para se fazer renda extra. Porque as pessoas estão sufocadas com juros de pontos que não pagaram, você viveu essa experiência. Elas estão vivendo com uma inflação que a divulgada oficial não é real, é mais que isso. Elas estão com preços exorbitantes e tudo o que elas pensam é só para mais para pagar a conta. E aí, elas querem uma fórmula mágica. E chega muito isso para você, a procura da fórmula mágica para fazer renda extra? Aí você diz o quê? Sim, chega algumas pessoas. Bruna, socorro, estou desesperada. Me dá uma dica de renda extra. Sendo que no meu perfil tem milhares de dicas para a pessoa seguir. Mas é o que eu falei. A pessoa precisa ter persistência, gente. E, por exemplo, já consegui fazer... Vai, 7 mil reais de renda extra em um dia. Mas eu comecei fazendo 100 reais num dia. E não que sejam todos os dias 7 mil reais. É inconstante. Porém, com o tempo as coisas vão acontecer. Então, a pessoa precisa ser persistente e começar. Eu sinto que muitas pessoas estão travadas. Elas se paralisam por medo. Simplesmente de começar com medo do fracasso. Mas eu sempre falo assim. Como você prefere lidar? Não é melhor você arriscar? E pode dar muito certo? E você continuar? Ou, se der errado, é melhor que você descubra logo. Então, erre logo, erre rápido para partir para a próxima ideia. Eu acho isso muito melhor do que ficar no campo da dúvida, do e sim. Ah, e se eu tivesse feito aquilo de renda extra? Ah, e se eu vendesse aquilo outro, sabe? Esse sentimento que não dá para acontecer. Muito bem. Além do seu planner, da sua plataforma no Instagram e do que você faz no Me Poupe. Tem alguns aplicativos e plataformas que você poderia indicar já aqui para quem acompanha a gente nesse momento? Com certeza. Eu acho que, principalmente agora, no momento de hoje, que todo mundo está no digital, um ótimo começo é vender como afiliado, afiliado digital. O que um afiliado digital faz? Ele vende um produto digital ou um produto físico de forma online e ganha uma comissão por isso. Então, basicamente, você vai entrar na plataforma. Vamos falar de produto digital. Vai escolher um curso para você vender, o meu próprio planner ou algum e-book. Vai pegar o seu link de afiliado e vai vender através desse link. Sendo assim, você vai receber uma comissão por isso. Então, tem várias plataformas que a pessoa pode se cadastrar, como a Hotmart, a Eduz, a Monetize. Também tem como a pessoa vender produtos físicos. Por exemplo, a própria Magazine Luiza tem o Espaço Magalu, o programa Magalu, que você consegue ter sua própria lojinha e vender os produtos da própria Magazine Luiza. Tem como se afiliar à Amazon. Ou seja, tem várias plataformas que dá para começar no mercado digital sem ter o próprio produto. E sim, vendendo o produto de outra pessoa e ganhando uma comissão por isso. Bruno, é bacana que você faz tudo da sua casa. Sua empresa é você. Eu estou falando você, quem está nos acompanhando, que pode seguir o exemplo. Pode fazer tudo em home office, não precisa ter empresa grande. pode ter a mãe, o irmão, enfim, contribuindo. As pessoas se engajam também. E eu acho que a gente sabe que o brasileiro é muito criativo, e falta esse empurrão que você está dando aí, falando que as pessoas podem e devem fazer tomate, porque o pior é o zero. O pior é você não ficar paralisado pelo medo, como a Bruna falou aqui para a gente agora. Bruna, para encerrar, falando de renda extra. O que você diria que pode ser o maior erro? Você que cometeu muitos erros, você foi a rainha do erro e você mudou a chave completamente. Qual é o principal erro do iniciante que quer iniciar, que quer começar a fazer uma renda extra para que ele não erre tanto? Para ele medir as expectativas, como eu falei. Porque os começos... Gente, eu não estou querendo ser pessimista, tá? Mas é que hoje em dia também, as pessoas vendem uma ideia na internet de que você vai fazer milhões muito rápido. Então, medir as suas expectativas, de entender que no começo, talvez você comece ganhando menos. Claro que começar, pelo amor de Deus, não ficar parado, mas medir as suas expectativas, sabe? Para você não se frustrar. Comece, mas também não acredite nesses gurus de internet que falam que você vai ganhar facilmente trabalhando somente do seu celular, que é o que muito que as pessoas falam. Realmente, você trabalha só do seu celular, mas não é assim. Na primeira semana, você faz 100 mil reais só do seu celular. Então, saber ponderar essas expectativas, medir essas expectativas para não se frustrá-la no início e, claro, começar. Comece já e procure sempre pessoas confiáveis, né? Dicas, enfim, de pessoas confiáveis, não só de uma pessoa que quer empurrar um curso online para ela aprender. Isso eu estou dizendo muito do digital, sabe? Claro, claro. A gente está... É a sua realidade, é o que a gente trouxe para a abordagem, procurar pessoas que tenham autoridade, realmente no assunto para falar. Você está sendo muito sincera, eu sei que você também está sempre aprendendo, porque você é muito jovem, tem um caminho pela frente aí também, de mais aprendizado, mas já está compartilhando essa tua mega experiência positiva aqui no Gente Negócios. E aí, eu encerro te agradecendo, te desejando muito sucesso, falando que você vai ter muito sucesso ainda pela frente, porque você está se dedicando bastante, já ganhou o reality, já passou por uma experiência aí de crescimento, de superação, estar compartilhando isso, que é muito bacana, e te convidar para uma outra oportunidade de bater papo com a gente de novo, tá bom? Eu vou amar. Muito, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. A gente transmite para diferentes regiões do Brasil, também no canal da Rede Meu Norte, no YouTube, e a gente está já com muito tempo com a gente Negócios no ar, dessa forma. Hoje, híbrida, a gente está com você aqui na plataforma digital, e a gente também está presencial nas entrevistas, então você fica super à vontade. Nossa sede aqui da TV fica no Piauí, no Nordeste, não sei se a produção te falou, mas a gente está em diferentes regiões do Brasil, tá bom? Tá bom. E para o mundo, né? Afinal, estamos no YouTube. Sim, incrível.